Esse convite é bom demais! Fui! Me lendo pra dançar, me chamo pra namorar Serei o seu amor eternamente Fui! Hello! Vai, baby! Tô te ligando para poder cuidar Vamos sair pra tomar uma lá no bar Acordar as vagas e depois se embriagar Ah, e depois? Ah, sei lá! Uma suíte para poder relaxar Cama redonda para poder namorar Porque a noite vai ser nossa Ah, mas primeiro Me leve pra dançar, me chamo pra namorar Sacode o meu corpo sem interro Me leve pra dançar, me chamo pra namorar Serei o seu amor eternamente Me leve pra dançar Sacode o meu corpo sem interro Me leve pra dançar, me chamo pra namorar Serei o seu amor eternamente Me leve pra dançar, me chamo pra namorar Me leve pra dançar, me chamo pra namorar Hoje a noite vai ser nossa Hoje a noite vai ser nossa Ah, mas primeiro, vai! Me leve pra dançar, me chamo pra namorar Brasil Brasil Não tenho a 10 Não tenho a 10 É isso aí, Dandinha! Dandinha! Dandinha tem um troquinho dela que dá o maior sucesso Estourou, estourou, estourou Dandinha! Mas tu tá muito gostosa com aquele maiô Tu gostou? Uh! Feito pelo Alex Bizerra, meu maquiador Ele que fez, cara! Agora, eu peguei a fotografia, aumentei e botei na... na cabeceira da minha cama Pra se inspirar, né? Pra me inspirar não, pra ficar olhando e fazendo o que eu quero Vem pra cá Eu não vou botar maiô Não, deixa que eu boto, viu? Ai, que legal! Olha, eu tô aqui com a Marta Vasconcel Com a Chica Chica Maravilhosa Rocha aqui Minhas queridas amigas Nós vamos falar de solidariedade A gente brinca o carnaval, mas faz solidariedade também E nós vamos fazer o Baile do Lá da Esperança Nossa, Marta, eu quero primeiro lugar parabenizar vocês pela ideia de se fazer esse baile Vai ser que dia, boa tarde! Boa tarde, Mariana, obrigada pelo convite Será dia 20 de fevereiro lá, no Lá da Esperança mesmo Para as pessoas que moram naquela casa e as pessoas da comunidade E a gente não faz uma ação dessa sozinho De maneira alguma Você que é um padrinho daquele lá, da nossa querida Graça Cordeiro Que é uma grande líder e entusiasta É uma mulher excepcional É uma anjo, realmente, na vida daquelas pessoas Então a gente, junto com a Associação dos Jovens Empresários Junto com o Boteco Com você Com a Chica Com Seja um Milagre Com o Rotary A gente vai fazer uma ação bem bacana Com as pessoas de bom coração Bem bacana Não só no dia 20 Dia 20, na verdade, é um momento mais para se compraternizar Com o Melhor de Três Vai estar lá também Com o João Cláudio, o Luciano, o Maestro Luciano Com a Soraia Com o Flávio Moura Vamos fazer uma animação para eles Uma tarde de lanche De descontração Mas começando uma campanha aí Dos 30 anos Para a gente ajudar cada dia mais esse lá que tanto precisa Eu fiquei muito feliz quando você falou para mim Porque eu já tinha conversado com o nosso diretor executivo Doutor Trindade Vamos fazer um programa ao vivo lá Durante esse ano Para levar todo mundo Para agregar valores E comemorar os 30 anos do Lado da Esperança Eu conheço aquela história Sei da dificuldade e da graça Como vocês sabem Eu vi o início de tudo aquilo ali E eu quero muito Que a gente faça esse programa Eu já recebi o aval da Antena 10 Para a gente fazer um programa ao vivo lá Solidário E vamos fazer com a ajuda de vocês Que já estão encampadas nessa campanha Dando pontapé inicial Através desse baile de carnaval Que a gente vai fazer E convidar todo mundo Para se fazer brasileiro E nem Chica Pois é A gente não pode falar de solidariedade em Terezinha Se não lembrar da graça Não, não pode É um dos maiores corações que eu conheço Então por isso nós estamos todos juntos É importante que também se leve a alegria Porque solidariedade também se faz com alegria E a gente pode juntar carnaval O que é alegria Como o belíssimo trabalho Que é a nossa parte Por isso estamos todos juntos E pedimos a ajuda de toda a população Pedimos a ajuda de todo mundo que quiser ajudar As pessoas que quiserem se solidar Esse baile vai ser dia 20, né? Dia 20 vai acontecer o baile A gente vai estar com a equipe da Antena 10 lá mostrando Para depois mostrar aqui no nosso Abre Aulas E quem quiser ajudar Pode procurar os meninos Pode procurar a Marta, a Chica A gente tem muita gente colaborando Não é? Muita gente já Muita gente colaborando E a gente vai começar a partir de agora A mídia nas redes sociais Com os postos de arrecadação De alimentos não perecíveis E material de higiene Tanto pessoal Como para casa Beleza, muito obrigado Agora também a gente não pode deixar De convidar as pessoas Para aquela prévia maravilhosa Com os três maravilhosos João Cláudio Fábio Fábio Moura Fábio Moura e Soraya Olha, Mariano, quinta-feira Mesmo com aquela chuva Foi uma estreia assim Realmente única Eu falei que o João Cláudio Também está comemorando 30 anos de carreira E eu vendo ali Aquela junção Aquela beleza Que é a Soraya Desse empreendedorismo Nata e do Flávio Moura O maestro Luciano Comandando os músicos E foi assim Um grande encontro gente É imperdível Só são três edições Agora só temos duas Dia 14 e dia 21 Que é próxima quinta-feira João Cláudio Soraya E Flávio Moura No bloquinho melhor de três Lá no Boteco Mariano Você não pode deixar de ir Quinta-feira Quinta-feira eu estou lá Cedinho Com certeza E vai ser o maior sucesso Vamos para lá Vai ser legal Quinta-feira A partir de que horas? A partir de 9 horas Lá no Boteco Lá no Boteco Hoje eu também vim em alto estilo Gostou? Eu adorei Mas você está tanto Vem para cá Meu modelo Renato A Carol E a nossa amiga Escândalo Maravilhosa Aqui a Roberta Todo mundo Olha isso Olha aí Mariano Mariano Você sabe que tem o óculos que combina com você Tem óculos que combina com o cabeludo E tem óculos que combina com o careca É altamente aqui o nosso amigo Renato Vem com o titular Mariano Você não chama ele de Carmeira Não é mas é uma carequinha carinhosa É só é meu modo de falar com ele Mas aí ele tem a barbinha aqui Tem Mariano É careca em cima e cabelo de embaixo Olha aí olha Não é? Gente olha só Hoje nós vamos falar para você Da Diniz Prime Não é isso Mariano? Nós temos a Diniz Prime que fica na Avenida Jockey Club E a Diniz de rua Temos a Diniz do Terezina Shopping Temos a Diniz do Rio da Saide A Diniz também do Shopping Budi Temos a Diniz em Parnaíba Fora isso nós temos a Diniz espalhada pelo centro da cidade Em bairro e em Timó também Com certeza meu amigo Mariano E um óculos para os seus tiros Gente 981878108 Esse é o nosso número de WhatsApp Você está vendo aqui a Carol Essa morena linda, maravilhosa Linda Esse óculos lindo Vou dar um destaque hoje para o Mariano Esse raibã Olha gente Esse raibã do Mariano É seu Mariano Pode ficar com ele Beleza Na hora que tem no programa você devolve Mas ficou ótimo Combinou com o meu pirata Mariano você né E aqui o da morena linda Maravilhosa Carol Rivaldo Olha só esse óculos lindo que a Roberto está com ele Beleza Olha Maravilha E esse meu amigo Renato da Evoque Maravilhoso que combina com você Tá bom Tudo muito bonito A voz que é Diniz no lugar de gente feliz 981378108 Esse é o nosso número de WhatsApp E você que precisa de óculos de grau Gente As 100 primeiras pessoas que enviarem Aí seu nome para o nosso WhatsApp Consulta grátis Mariano 100% grátis você não vai pagar nada Envia agora no WhatsApp E já agenda sua consulta 981378108 Vem pra Diniz que tem Vem pra Diniz que é lugar de gente feliz Salto V3 A Óticas Diniz Vem que tem Tem óculos de grau com uma promoção imbatível Promoção 3x mais Óticas Diniz Compre óculos de grau completos acima de 599 reais E ganhe óculos de sol e armação reserva Aproveite agora Você cuida da sua visão e leva a melhor oferta Compre óculos de grau, ganhe de sol ou armação reserva Venha agora para a maior rede de óticas do Brasil 3x mais Óticas Diniz Compre um, leve três Óticas Diniz Pra te ver bem É isso aí Óticas Diniz O carnaval também você pode fazer nas Óticas Diniz Te amo Olha aí A turma de Timon Aqui também O Broco Como é o nome do Broco? Fala no microfone minha filha Logo BL Mariano Logo BL BL lá de Timon Agora bota assim porque essa loja não tá me patrocinando E eu não posso fazer nada por ela viu amor Mariano é o nosso quarto ano De ruas, pipe mais títulos E a gente não poderia deixar Vai sair quem dia o Broco? O Broco vai sair dia 17 do Lito e Zé Pereira A partir do meio dia ali na linha do trem Próxima estação Na linha do trem? Na linha do trem A pessoa pega o trem Pega o trem Vai na linha Vai na linha A pessoa vai na linha Mariano a gente quer te agradecer mais um ano Obrigada pelo espaço Você realmente é a pessoa que abre o carnaval do Piauí Do Ceará do Nordeste Vamos dizer assim É o carnaval da nossa região né? Exatamente Então Mariano você mais uma vez é o nosso convidado Você vai estar no Zé Pereira? A gente vai estar no Zé Pereira Mariano eu quero só botar uma observação muito grande pra você E hoje o Zé Pereira de Timon é realizado pelos blocos de rua Infelizmente aquele Zé Pereira Aquela coisa toda Não é mais aquilo tudo Mas os blocos de rua não deixam morrer o Zé Pereira de Timon Então o bloco BL é uma pessoa É um bloco que está sempre na frente E realizando os melhores prédios E fazendo a galera ser feliz E realmente curtir o Zé Pereira de Timon Beleza, obrigado meninos É uma alegria Uma alegria Um beijo pro banco de Timon Aquele povo Aliás eu quero mandar um beijo pro Timon E quero mandar um beijo pro meu querido amigo Que é o prefeito da cidade de Timon Luciano Leitoa Muito obrigado Obrigado menino Obrigada Mariano Mas agora a gente vai falar de que? A gente vai falar dessa tradição que é Toinho Variedade Aí querido Como é que tá Mariano? Tudo ótimo? Tudo bacana e contigo Maravilhoso e no lugar desse hein? Só gente bonita que é isso Você tá de parabéns Mas sempre faz assim né? A gente procura fazer o melhor São 16 anos o Abre Alas 24 anos na TV Antena 10 Com esse povo assistindo a gente Aí a gente tem a obrigação de fazer perfeito Com essa simpatia, esse carisma Mais 30, 40 anos com certeza Não, eu não posso Eu tenho que me aposentar Não, passa isso não Passa isso não E hoje tem festa viu Mariano? Porque eu quero que você convide as pessoas Pra ir pra festa Eu quero convidar você e todo mundo que tá em casa Forró dos plays do Cajuína Hoje do Morada Nova E olha Mariano Mulher só paga 10 reais até meia-noite Forró dos plays Uma das maiores bandas de forró do Brasil Mulher só paga 10 reais até meia-noite Cerveja 600ml só 7,49 Muito barato né Mariano? Barato demais, só não vai quem não quer Assim como as lojas Toninho Variedade A loja Toninho Variedade do Diceu tá aberta até as 19 horas Aguardando você Confecção, utilidade pro lar, eletrônico Fantasia Fantasia pra criança e pra adulto Cama, mesa e banho Tudo o que você precisa São mais de 10 mil itens Roda o VT de carnaval e das lojas Toninho Variedade Meu parceiro Cada hora de você aproveitar o carnaval de ofertas do Toninho Variedade Tudo o que você precisa pra cair na folia com o menor preço da cidade E olha que tem máscara de excelente qualidade aqui do Toninho Variedade, hein? A partir de 2,99 Olha que aqui tem tudo pra mulherada também Olha aí Beto, São Havaianas 5,99 Tudo e até 5x sem juros em todos os cartões É pra ser você cliente É a razão do nosso sucesso Nosso sucesso Vem pras lojas Toninho Variedade Vem logo, vem logo É isso, é isso aí o Beto animado Toma lá um beijo pro meu querido amigo Beto Rego Que é parceiro de mais de vocês E a gente tá usando também o espaço do Beto aqui Gentilmente ele cedeu Porque o Abreala precisava de mais espaço Porque com muitos parceiros E vocês aqui agregando valores com a gente Obrigado, leva um abraço pro Toninho É uma alegria muito grande Eu já estive na loja do DC uma vez com você lá E vou voltar lá de novo, viu? Você é sempre vindo, sai de casa, você sabe disso Prazer estar aqui Obrigado querido, é uma alegria É uma alegria E agora eu vou falar aqui do Fogo Campello Esse restaurante Que é realmente maravilhoso E a gente tem algumas imagens aí Do restaurante Vamos mostrar as imagens É um restaurante que fica na avenida Que fica na zona leste de Teresina E é realmente fabuloso Fogo Campello Teresina ali na rua Anfis Lopão É 380 Choque E ele tá aqui conosco também É uma referência O que se diz em termos de gastronomia É uma gastronomia avançadíssima É uma churrascaria de primeiro mundíssimo mesmo Lá você agrega valores mesmo E você pode ir pra lá festejar o aniversário Você pode fazer reuniões É... De empresas, né? É muito legal Pode ir que vai valer a pena Churrascos deliciosos Tem uma cozinha internacional e regional também Você pode também Pagar o fogo Campello Bacana demais Banda Dandinha Dandinha Vamos lá, Dandinha É com você Vamos, meu amor Faça uma música aí que o povo tá pedindo em casa Eu vou fazer uma música Pra essas pessoas Que já superaram o amor Que já superaram a paixão E agora estão Você já superou? Já Tô linda Tô linda Simbora Já dormi Mas hoje não Tô linda Tanto que fiz splits Que agora �� O profoundly Vamos O nosso amor Aleijou Apanhou, Apanhou Que cansou Na minha cama Você fez tanta falta E o meu coração explores Não tem mais O que você Tá fácil de entender você me deu a lógica, não aprendeu de esquecer foi, mas não é mais